R.M. Gravações, Equipitário Gravações A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Seu teu prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor E vai, me toca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza E vai, me toca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Seu prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor E vai, me toca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza E vai, me toca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai, me toca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou mais foda Eu sou mais foda Nunca sou mais foda Foda Eu sou mais 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 foda Já faz tempo Já faz tempo, ó Chegou o ar E quando andei Que avião pela primeira vez Tive assim Meu Deus do céu, sensação ruim E quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que é meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Tira os cinco segundos, mulher Música Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Lavar o cara até sarei na hora E ela tá acabando e desgavando Já faz tempo, ó Chegou o mar Quem sabe, canta aí! Nem quando andei E tremia assim Nem quando o fim perdeu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Me encomendei De avião pela primeira vez Tive assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando o fim perdeu E o ladrão Levou o que é meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Sempre acontece isso com os casais Briga, briga, briga Briga, briga, mas só se entende pelado Música nova do repertório do Gostosinho Vamo simbora que a gente tá ao vivo em Ribeira do Pobal Vem a Música RM Gravações Equipe Bário Gravações Para cantar, gente Vamos aproveitar pra se apaixonar Tô rindo Tendo a hora Pra parar Na força Tô arrumando a vara Mas eu tô olhando a roupa Aí Eu te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas cê não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei com trigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro No teu corpo suado E as mãos nos teus cachos E a gente se entende pelado Pelado Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelado Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei com trigo Eu não casei com trigo pra dormir de costas E a gente se entende pelado 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 Pelado E a gente se entende pelado Paredinha WS Vai A gente se entende pelado E 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 a gente se entende pelado Cada que ama o que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fringado já derrebeu Desse jeito eu nem sei, mas que sou eu Canta! Galo do fã clube, gostosinho, love E fui eu E era eu que não me apaixonava E fui eu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Saudade dele, seu corpinho não veio O Waze falou, chama! Eu enxergo a falta da cara que tá vir a ver Que foi bom enquanto do futuro que a gente viveu O Waze falou Você está a 15 metros do seu destino E eu tô pronto pra responder Tudo que era questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça Se eu deixei de amar O Waze falou Você chegou ao seu destino E não me faltam forças pra descer no carro E entrar na casa O que me fez O que me fez A dor foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia É quando eu te vejo E eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E agora pra outro O que é que eu vou falar E eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Que eu não dou conta de parar Não me faltam forças pra descer no carro E entrar na casa E entrar na casa O que me fez O que me fez A dor foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia É quando eu te vejo Canta aí, vai! Eu fui pra terminar E eu fui pra terminar E eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar E agora pra outra E eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Se aonde isso vai parar Que eu não dou conta de parar A culpa é sempre de umas pingas De uma amiga Ou até mesmo de uma briga Mas é tudo de estrobo da mulherada A culpa é sua Se as pernas é sua Você foi porque quis Vamos embora! Vem lá! Vem lá! TRM Gravações Equipidade Gravações Tchau Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado e já não consente A culpa é sempre de uma brigadinha Uma amiga que te arrasa pra rua Mas as pernas é sua Você é fredo e inocente Frente que me sente sempre Erra como um lugar A culpa é sempre de uma brigadinha Uma amiga que te arrasa pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Frente que me sente sempre Erra como um lugar Era só terminar Antes de trair Era só terminar E eu deixava sair E ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca Na sua boca E de uma briga Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado e planejado A culpa é sempre de uma briga A culpa é sempre de uma briga Mas tu pega uma briga Que te arrasa pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente E que te sente sempre Era como um lugar Era só terminar Eu deixava sair Era só terminar Ouça o conselho do gostosinho É melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando tomando chifre Cuidado com esse romance disfarçado Aí Vai É melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando tomando chifre É melhor tá solteiro tomando uísque E um do que tá namorando Tá amarrado mesmo E meu fofinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto de minhas faturas descidas Estão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui dessa de dozinho e também foi do litrão Se eu vejo o problema é meu Pra quem não se entendeu Todo mundo tá sofrendo Meu Deus É melhor tá solteiro tomando uísque Melhor tá solteiro tomando uísque Meu Deus Não paga um boleto de minhas faturas desc fellowships Né Tá solteiro tomando uísque Não paga um boleto de minhas faturas descendo Eu vou melhor tá solteiro tomando uísque E um do que tá namorando Com essa de do��는 E eu vou vinho pra querer cuidar da minha vida No farão, no lento, minha saturada ensina Tudo cedo que eu vou morrer na solidão Já fui terça de bozinho e também foi no litrão E eu pego pra ser melhor pra quem não vai entender Ribeira do Pomal, minha Bahia canta, deixa na cara Melhor tá solteiro, tomando uísque Melhor tá solteiro, tomando uísque O que tá namorando, soltão meu chique Melhor tá solteiro, tomando uísque O que tá namorando, soltão meu chique Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia dá mais pra sair Se resolver, trocar, amor por um instante Demista comigo antes Pra você eu sou o significante Se resolver, trocar, amor por um instante Se pra você eu sou o significante O que tá namorando, soltão meu chique Não traz Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia dá mais pra sair Cada dia dá mais pra sair Se pra você eu sou o significante Se pra você eu sou o significante Sonorização Roberto Sol Ei, por favor Me faz raiva Eu não quero te ver Não me atende Não responde Se você eu sou o significante Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que odiar Tem que provar Me faz mal pelo abismo Uma vez Você não sabe ser E pega outro na minha frente E veja lentamente O jeito que eu gosto Pra me torturar Para ser perfeita Arruma uma zeta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E pega outro na minha frente E veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma zeta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que odiar Tem que provar Me faz mal pelo abismo Uma vez Você não sabe ser Eu Para ser perfeita E me ajude a te esquecer E me ajude a te esquecer E pega outro na minha frente E veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para ser perfeita Arruma uma zeta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E me ajude a te esquecer E me ajude a te esquecer E se encontrar Se tudo acabou Se tudo acabou Tava tudo cego Pra que me encher Com o coração Que não quer Pra brindar Pra usar E eu E eu Já tava bem Na minha cabeça Eu não queria você E aí me beijou E falou de amor E só se chegou Quando vim me sofrer E eu Já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando o fim me chove Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava todo certo Pra quem me chegou o coração que não quer Pra brincar, pra usar Canta, pobão! Na minha cabeça não tinha você E eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, me falou de amor Só sossegou quando o fim me chove Cheio de malo na batalha! Do começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Ver você tocando do meu lado Foi estranho O calor da trânsito escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu eu de ano Mesmo sabendo que queria me honrar Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer E foi naquela hora que vim com você O cabalha subir vai voltar pra eu Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser seu amante A sua ser com compreensão Dói demais viver com ele na rua E ter que morrer O meu ciúme Soume ou me assume Soume ou me assume Soume ou me assume Soume ou me assume, tá bom? Sou de menino do meu prefeito É o Henrique, sou a Silva Foi estranho O calor da trânsito escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu eu de ano Mesmo sabendo que queria me honrar Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer E foi naquela hora que vim com você Com o cabalha subir e canta A Ribeira do Pobal Sou de amor, gente Em nome do meu parceiro Júlio Prado, sonho Iogo Prado, sonho Meu prefeito É o Henrique, sou a Silva Dói demais viver com ele na rua Dói demais viver com ele na rua Me sume ou me assume Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais viver com ele na rua E ter que imunir O meu ciúme Soume ou me assume Soume ou me assume Pra aquelas pessoas que tá na solidão Sofrendo por amor Faça o seguinte Manda a solidão embora Vai de uma vez e não volte mais Solidão Aquele amor bandido nunca mais Vai de uma vez e não volte mais Vai de uma vez e não volte mais Vai de uma vez e não volte mais Você gritou, você mentiu E assim eu não te quero mais E assim eu não te quero mais Agora chegou minha vez E assim eu não volte mais De dizer que não te quero mais Mas pra se ver que eu vou sofrer Porque te amo demais Vai de uma vez e não volte mais 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 Você me usou Você me pediu E assim Agora chegou a minha vez De dizer que não te quero Agora chegou a minha vez Agora chegou a minha vez De dizer que não te quero Eu vou sofrer Porque eu te amo demais 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 Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te amo demais Até eu andare Em uma vez e não volte mais Agora helpful E aí Gente eu te amo demais Isso eu sou 것 science воды Canta 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 E eu já te surprei Se você fizesse slap, mais uma vez eu me apaixone Chama! E eu já te surprei Perdei, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Não recairei Mais um, mais um pra galera, galera merece, vem! E você terminou com ele pra chorar Quer água com açúcar, ô, meu amor E se eu te contar que a água acabou Eu acho que assim é só, meu amor Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não sabe Pra um louco que dá o dó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Deixa só a Bahia cantar agora A Ribeira do Fubá Antes de desistir Parabéns, Ricardo, Bahia! Parabéns, Ricardo, Bahia! Parabéns, Ricardo, Bahia! Se não serve, você joga fora, vai, vai E diz que não serve, você joga fora, vai, vai E diz que não serve, mas antes disso prove, o beijo, o beijo Não vai embora assim, o beijo, o beijo Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Sonorização ao pé do sol E quer saber por que te bloqueou Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vencido de você Sem todas as boas da memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar, vendo suas novas publicações Mas antes não te sofrer E virtualmente eu te bloqueei Me bloqueei pra eu não te ver Sou imaturo demais Sou imaturo demais Não sei que você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Obrigado, Ribeira do Pomão Obrigado, minha Bahia Até a próxima Valeu, gente Meus amigos, eu amo vocês Cada vez mais Essa continua com muita paz Com muito amor Obrigado, Ribeira do Pomão Que eu amo Valeu Obrigado, Ribeira do Pomão E a galinha chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem de tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere que enganar a minha vida Do que manter o nosso compromisso A pouco te implorando de verdade Aceita o meu pedido Diga aí Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas rebohadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Segura o dedo desse ser humano Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar E até a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Diga aí Um beijo de outro cara Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Segura o dedo desse ser humano Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Eu não tô pronto pra tanta porrada Não posso dar mais nada Segura o dedo desse ser humano Deixa eu te superar Deixa eu te superar Vem, ó Sonorização Roberto Sol O que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo De repente tu mudou Parece que esqueceu Eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Não, mas quando você passar De mãozada que esse tempo Que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só demais tá Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil Tá difícil Não consigo acreditar Que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Diga aí Mas quando você passar E não dá pra você E não dá pra você E não dá pra você Que pediu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Só demais tá Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar Puta que pariu A gente vai tentar A gente vai tentar Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não te decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz A gente faz em todo canto Vem pra cá E pra gente se amar Paranço da rede Só tomando o vento O pé da parede Só pra dar o movimento Com isso viaja com ele Não perde o tempo Fazer amor é só que eu quero ver Fazer amor é fácil Ribeira do fogão Arroja Aperta Chama Meu prefeito é Vigilson Silva Chama Meu prefeito é Vigilson Silva Chama Boa tarde Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não te decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto Vem pra cá E pra gente se amar Balança Pix Com balanço da rede Só tomando o vento O pé da parede Só pra dar o movimento Do que tu viaja com ele Tu cede tempo Fazer amor é fácil Quero perder sentimento O pé da parede O pé da parede O pé da parede O pé da parede Eu sou meu fogo e você minha praça Água de chuva em nós Quando o clima tá quente O pé da parede Quando o pé da parede 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 Pra falar de amor, gostosinho, minha picada, o Ibi Ribeira do Pomal O que a gente não sepa, eu sou teu fogo e você minha praza Água de chuva em nós, quando o clima tá quente Mas o paro baixo, você grita, a gente briga, mas o caderninha E logo fazemos amor, e aí a paixão toma conta Porque a gente gosta tanto, 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 tanto E deseja eternidade pra nós dois, depois Depois, 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 depois O meu coração Doquinho de um centro Seu coraçãozinho é meu O meu coração é seu Doquinho Seu coraçãozinho é meu Doquinho Seu coraçãozinho é meu Venha Alô, minha manhã Sei que seu coração não é policial Mas ele me empreendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E um lugar das algemas E um lugar das algemas Usar alianças Com seu nome gravar Quero ser condenado Sem direito a vaga fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado E eu tô desenhando a nossa roda E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me empreendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar E um lugar das algemas Usar alianças Quero ser condenado Sem direito a vaga fiança Eu juro te amar Quero ser condenado E um lugar das algemas Usar alianças Com seu nome gravar Quero ser condenado Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite tinha Eu sou encerrada Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feita com o meu chamego Que se derrete com o meu chamego Que se derrete com o meu chamego Que se derrete com o meu chamego Tô bloqueado no meu chamego Que se derrete com o meu chamego Que se derrete com o meu chamego A gente é feita e vai imersão Canta aí meu pai Não adianta, não adianta E você vai recair Você vai recair E vai voltar pra mim Não adianta superar O tamanho do que você me ama Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu peito Repertório do CD, vem! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto